Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem gente que utiliza 3.50, 3, depende. Já temos tudo o que precisamos. Depois, nós temos os colores que nos dê a gana. É a dizer, nós venimos a a rosquinha novamente e, em estilo, le colocamos o color que queramos a cada uma delas. O color que vayamos a utilizar, se queres utilizar os colores que normalmente utilizo eu. Já está. Então, no link que tenéis aqui debaixo, na descrição, tenéis o código para poder utilizar este pequeno skid. Que, em combinação com este e com o volumen, praticamente, o temos todo feito. A não ser que digas, eu quero um que, como este, que me indique todos os cruzes. Eu tenho mais poder aqui de decisão em minhas gráficas, porque tenho mais scripts e mais coisas que posso colocar. Mas, para a gente normal, que não faz falta mojarse tanto, é a dizer, depois os vais marcando os cruzes e demais, e o que sepa hacerlo, pois bem, e o que não, pois já aprenderá. Não passa absolutamente nada. Então, interessante e importante, aí o tenéis. O único que tenéis que fazer é, na pestaña inferior, vamos a subir aqui, para que lo veáis, porque senão, logo não o veis e me echáis a bronca. Vale, bueno, tenéis este All in One Alert, que na mesma página de descarga tenéis este também. Vale, no mesmo link tenéis os dois. Ou seja, logo não me digáis que não os pongo ovo. Que é que já... Bem, aqui, veis, aqui está o código. O código que tenéis em um texto, o copiáis e o pegáis aqui, no editor Pine. O pegáis e o guardáis, o guardáis com o nome que queráis. E depois o le dais a añadir ao gráfico e já vai sair. Já está, é tudo o que tem que fazer. Fácil, sencillo, rápido. Para todo mundo, para que aprendáis, para que sigáis o mercado, para que não os tenéis que gastar a pasta. Que mais queréis? Mi cuello, não. Bueno, lo dicho. Utilizarlo, o que quiera, vale? É algo totalmente gratis, de forma que vais a tener muchas más posibilidades dentro de TradingView. E que os sea muy, muy útil. Se os é muito útil, pues, dame um like, me ponéis um comentário, ou, podíais ponerle no sei o que, eu que sei, qualquer coisa que se os ocurra, me lo vais dizendo e compartilhado. La melhor forma que tenéis de ayudarme, que ayer me lo perguntou mais de uma, como te echamos um cable? É ponendo um comentário e compartiéndolo em redes sociais e demais. Que a gente o vea. É a comunidade a que faz crecer algo ou que faz que se muera. Tan sencillo como é. É a realidade. Así que, bueno, não os dou mais o coñazo, para que os he dicho que era rápido, que era sencillo e o prometido é deuda. Aí o tenéis. Como digo sempre, invertir com muita cautela. Esta tarde nos vemos e que a paciência os acompanhe. E aí Legenda Adriana Zanotto